Gente, abre aí a sua Bíblia, Zacarias capítulo 10 e a gente tem meditado nesse livro tem sido, para minha vida, uma grande bênção tenho crescido tanto, Deus tem falado tanto ao meu coração com essas profecias e a gente vai estudando essas profecias e a palavra de Deus vai entrando no nosso coração a gente vai vibrando, especialmente as últimas que falavam da segunda vinda do Senhor Jesus foi muito gostoso a gente estudar tudo aquilo Zacarias 10, a partir do verso 3 a palavra do Senhor diz assim contra os pastores, acende-se a minha ira e contra os líderes eu agirei porque o Senhor dos exércitos cuidará de seu rebanho o povo de Judá e ele fará dele o seu brioso corcel na batalha dele virão a pedra fundamental a estaca da tenda, o arco da batalha e os governantes juntos serão como guerreiros que pisam a lama das ruas na batalha lutarão e derrubarão os cavaleiros porque o Senhor estará com eles assim eu fortalecerei a tribo de Judá e salvarei a casa de José eu os restaurarei porque tenho compaixão deles eles serão como se eu nunca os tivesse rejeitado porque eu sou o Senhor, o Deus deles e lhes responderei Efraim será como um homem poderoso seu coração se alegrará como se fosse com vinho seus filhos o verão e se alegrarão seus corações exultarão no Senhor assobiarei para eles e os ajuntarei pois eu já os resgatei serão numerosos como antes embora eu os espalhe por entre os povos de terras distantes eles se lembrarão de mim criarão seus filhos e voltarão eu os farei retornar do Egito e os ajuntarei de volta na Síria eu os levarei para as terras de Gileade e do Líbano e mesmo assim não haverá espaço suficiente para eles vencerei o mar da aflição ferirei o mar revoltoso e as profundezas do Nilo se secarão o orgulho da Síria será abatido e o poder do Egito será derrubado eu os fortalecerei no Senhor e em meu nome marcharão diz o Senhor Pai querido em nome de Jesus nós estamos reunidos nesse lugar que se torna santo por causa da tua presença entre nós e agora que vamos continuar estudando a tua palavra sobre o Senhor como nosso pastor pastoreia as nossas almas que o teu espírito se manifeste que o Senhor fale que possamos ser tocados pelo Senhor ó Pai como nós precisamos sentir o teu toque como nós precisamos saber não apenas que teologicamente o Senhor nos prometeu que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos mas como humanos fracos que somos às vezes precisamos sentir a tua presença o teu toque o teu abraço para que a nossa alma se acalme ó Pai como ovelhas agitadas diante do turbilhão da vida chegamos até a tua casa seja o nosso pastor por favor é aquilo que oramos em nome de Jesus amém e amém a segunda parte desse capítulo 10 porque nós já estudamos os versículos 1 e 2 e também o verso 4 hoje pela manhã fala tem como tema o Senhor o Todo-Poderoso Deus Jeová como o pastor do seu povo e esse tema nesse texto está dividido em três partes a primeira parte é uma condenação aos antigos pastores de Israel a palavra pastor no Velho Testamento ela significava é apontada para dois tipos de líderes da nação aqueles que lideravam politicamente a nação eram chamados de pastores de Israel e também os líderes religiosos os profetas os sacerdotes porque de alguma maneira eles conduziam o povo numa direção e Deus disse olha eu estou irado com esse povo porque esse povo conduziu o meu rebanho para longe de mim para coisas que eu não podia abençoar e por isso o cativeiro babilônico aconteceu se você quer entender mais essa condenação o texto paralelo que ajuda a gente a entender é Ezequiel 34 que fala contra os pastores e contra a ovelha gorda também então presta atenção lá que esse é um texto seríssimo depois a segunda parte que tem a ver com esse tema de o senhor vai ser o pastor ele vai dizer bom eu agora assumo o pastoreio do meu povo eu não estou delegando para mais ninguém agora eu vou ser o pastor desse povo e aí a segunda parte fala a respeito desse pastoreio de Deus que ia se revelar num cuidado especial pela nação mas que tinha uma figura central o Messias e aí então existem algumas palavras chaves proféticas que representavam a vinda de Jesus e nós estudamos isso hoje pela manhã quando fala sobre a pedra fundamental quando fala da estaca da tenda do arco do guerreiro e uma outra que nós não estudamos hoje de manhã que eram os seus governantes que não seriam mais estrangeiros que viriam para dominar mas que Deus levantaria os seus governantes dentre o povo e uma das profecias fala do Messias como rei que estaria dirigindo o seu povo e agora vem a terceira correlação com esse tema de Deus o Senhor ser o pastor do seu rebanho que eu quero trabalhar hoje à noite e tem a ver com os resultados o que acontece na vida da ovelha quando o Todo-Poderoso é o seu pastor o que acontece na vida de cada um de nós que somos ovelhinhas do rebanho de Deus nessa terra quando ele se torna o meu pastor o meu Senhor então aqui vão existir dez coisas que Deus faz com as suas ovelhas que é tremendo que a gente precisa aprender eu não vou falar as dez hoje senão você vai sair daqui muito tarde porque eu falo demais mas eu vou escolher algumas delas hoje e depois a gente continua semana que vem mas eu quero falar sobre o que acontece o que significa na prática ter o Deus Todo-Poderoso seu filho Jesus o Messias que já veio como pastor das nossas vidas primeira coisa que a Bíblia vai falar em três lugares diferentes desse mesmo texto no versículo 3 na segunda parte ele diz assim porque o Senhor dos exércitos cuidará de seu rebanho o povo de Judá no versículo 5 na terceira parte diz assim o Senhor estará com eles e no versículo 6 na segunda parte diz assim tenho compaixão deles porque eu sou o Senhor o Deus deles o primeiro resultado do pastoreio do Senhor sobre as nossas vidas está ligado ao propósito do pastoreio o texto nos fala que Deus estava irado com os inimigos os antigos pastores pois o propósito daqueles governantes o propósito daqueles profetas o propósito daqueles sacerdotes nunca foi cuidar das ovelhas mas sim cuidar de si mesmos através das ovelhas e Deus disse assim eu tenho ira com esses pastores eu não aceito isso porque eles cuidam de si mesmos eu não sei o que você sente e agora me permitam fazer aqui uma digressão como brasileiro quando a gente vê tantas vezes a corrupção na mídia eu não sei o que você sente a gente estava em um encontro de diáconos e o Paulo Peste deu uma palestra lá e ele pegou notícias da sexta-feira foi sábado de manhã notícias da sexta-feira acho que umas dez se não me falha a memória só de corrupção corrupção aqui corrupção ali corrupção lá mensaleiro que não fica na cadeia que fica em casa que está agora doente não está doente sei lá e tal e a gente fica dizendo está cheirando pizza esse negócio e tal e a gente fica dizendo assim peraí que negócio é esse eu não sei o que você sente quando você vê a exploração da religiosidade em qualquer sentido evangélica católica em todo lugar eu sei o que Deus sente ele fica irado com essas coisas e a Bíblia fala muito claro a respeito disso capítulo trinta e quatro do livro de Ezequiel diz assim o Senhor me disse o seguinte homem mortal fale contra as autoridades que governam o meu povo de Israel profetize contra elas e diga que eu o Senhor Deus estou dizendo o seguinte vocês autoridades são os pastores de Israel ai de vocês pois cuidam de vocês mesmos mas nunca tomam conta do rebanho vocês bebem o leite das ovelhas usam a sua lã para fazer roupas matam e comem as ovelhas mais bem tratadas porém não cuidam do rebanho vocês não tratam as fracas não curam as doentes não fazem curativos nas machucadas não vão buscar as que se desviam nem procuram as que se perdem pelo contrário vocês tratam as ovelhas com violência e crueldade e por não terem pastor elas se espalharam animais ferozes mataram e comeram as ovelhas as minhas ovelhas andam perdidas pelos morros pelas altas montanhas e estão espalhadas por toda a parte e ninguém busca essas ovelhas ninguém procura encontrá-las Deus está dizendo que esses líderes que foram os seus governantes aqueles que eram do próprio povo reis de Israel ou os estrangeiros que os dominaram bem como seus sacerdotes e profetas ao invés de cuidarem do rebanho de Deus usaram-nos para proveito próprio e assim o rebanho de Deus era como ovelhas sem pastor estavam desgarradas marcadas pela vida porque ninguém cuidava delas ninguém tratava suas feridas e então Deus olhou lá de cima e teve misericórdia e ele diz sabe de uma coisa de agora em diante eu vou ser o pastor desta gente eu vou cuidar dessas pessoas e queridos foi isso que Deus fez quando lá do céu ele se esvaziou da sua glória para caber na forma humana se fez carne como diz a bíblia habitou entre nós nasceu lá numa manjedoura ele foi colocado em Belém entre os animais nem entre os homens entre os animais e mais cresceu no meio do povo ensinou fez milagres e curas tremendas mas não parou aí a sua obra tomou o nosso lugar na cruz do calvário desceu ao Hades o lugar dos mortos que normalmente nós chamamos de inferno e de lá tomou as chaves da morte e do Hades do inferno ressuscitou o terceiro dia e prometeu que estaria sempre conosco até a consumação dos séculos e que todos que crescem nele não precisariam ir mais para aquele lugar porque agora não são mais ovelhas desgarradas tem um pastor e esse pastor se chama Jesus e a coisa mais profunda desse texto é o cuidado de Deus Deus tem compaixão Deus se importa ele ele pastorear sua vida ele pode conduzir os seus passos e ele vai ensinar você a viver e quando você imaginar que o ensino dele é impossível ele vai intervir na tua vida porque você não é uma ovelha que está andando sozinha nessa terra sabe o que acontece quando Jesus é o nosso pastor a gente começa a ser guiado por ele e ele vai cuidando da gente das feridas das dores dos medos e ele vai nos conduzindo até então todo mundo estava espoliando a gente mas agora a gente tem um pastor e ele cuida da gente alguns anos atrás eu conheci uma jovem que é membro aqui da nossa igreja e a vida marcou essa jovem de muitas maneiras ela foi mãe solteira e como mãe solteira viveu as desilusões de amar alguém se entregar para alguém ficar grávida e depois ser abandonada por esse alguém e mais esse alguém não assumir nenhuma responsabilidade com nada e ela então tem que voltar para sua casa enfrentar o seu pai contar que tudo isso estava errado na sua vida o seu pai acolhe graças a Deus acolhe o menino que nasceu mas ela não consegue nem ser mãe nem filha e está perdida e então ela decide vir para Curitiba sair do interior vem aqui para a cidade para tentar tocar a vida e ela tem um sonho de um dia poder cuidar do seu filho mas como ela vai tirar o filho da casa do papai como que ela vai educar porque ela é sozinha não consegue nem sobreviver as coisas que estão acontecendo são tão complicadas sabe uma ovelhinha sem pastor era essa moça como ela precisava ser cuidada pela graça de Deus e aí ela chegou aqui teve uma experiência firme com Jesus Jesus começou a transformar a vida dela e o cuidado de Deus envolve todas as áreas da vida o cuidado de Deus envolve o coração ferido o cuidado de Deus envolve as mãos que trabalham o cuidado de Deus envolve os sonhos e ela começou a trabalhar começou a ser promovida na empresa não ganhava bem não era uma grande empresária uma grande não uma pessoa simples e ela tinha um sonho trazer o filho para morar com ela e um dia a gente estava num culto e ela disse pastor ora por mim porque eu tenho um sonho trazer meu filho para morar comigo e eu disse menina o que que te impede falei pastor eu sou sozinha eu tenho que trabalhar eu tenho que arcar com todas as despesas como é que vai ser esse negócio falei você vai dobrar o seu joelho porque o senhor é o teu pastor o senhor é o teu pastor ele vai cuidar de você e nós vamos colocar esse alvo e essa meta e foram passando os meses Deus foi preparando todas as coisas e eu me lembro do culto que ela trouxe o seu filho e ela apresentou a igreja e nós oramos dando graças a Deus porque a partir daquela data aquele menino ia ser educado pela mãe e aquele menino se envolveu com a igreja ele já é um jovem louvado seja a Deus porque ter o senhor como pastor não é estar perdido por essa vida sozinho desamparado como tantas vezes a gente se sente mas aquele Deus que desceu do céu e veio aqui tomar o lugar na cruz por você é aquele que vai cuidar de você vai ajudar você vai segurar pela mão vai ser a sua orientação vai ser a sua força vai ser a sua direção porque ele ama você eu não sei se você já foi abusado abusada é incrível ninguém fala sobre essas coisas mas eu fico impressionado quanta gente que foi abusado sexualmente tem no nosso meio segredos ocultos e as vezes queridos isso aconteceu com gente que devia cuidar de você é o pai é o irmão é o tio é o avô também tem mulher avó mãe eu não estou brincando eu fico estarrecido de ver quantas pessoas e sabe o que acontece vem um sentimento que ninguém se importa com a gente quando dentro da casa acontece isso mas eu quero dizer para você o senhor pode ser o seu pastor se os outros pastores se os outros líderes que você já teve sejam eles religiosos ou não sejam eles governamentais ou não sejam lá na sua empresa ou não se eles só usaram você o Deus que veio a esse mundo e se fez carne ama você e ele não quer usar você ele quer cuidar de você tem uma das janelas eu espero que ela fique bonita que é uma ovelha no ombro do pastor eu acho aquela janela uma coisa linda porque é assim que eu me sinto quando eu estou perdido angustiado triste que eu não tenho resposta essa semana eu estava orando e disse senhor eu estou cansado tem tanta coisa acontecendo eu estou meio desanimado aqui senhor tenha misericórdia de mim eu preciso de uma palavrinha tua uma palavrinha você já esteve assim orando eu preciso de uma palavrinha e de repente eu faço isso você me perdoa eu me converti assim eu abro a bíblia assim deixa Deus falar comigo sabe onde caiu Daniel 10 Daniel está lá com a boca no chão orando 21 dias não vem resposta nenhuma eu estava me vendo lá estou aqui senhor como é que é e ele diz está vendo uma batalha espiritual estou lutando aqui mandei os anjos aqui estão lutando quando o príncipe da peste e tal não sei o que mas escuta você é muito amado quando eu li aquelas palavrinhas eu me senti a ovelhinha nos ombros de Jesus filho Deus se importa com você Jesus se importa com você você é muito amado de Deus as vezes a gente está no fundo do poço e a gente diz será que tem esperança eu tenho um pastor se você tiver o pastor Jesus você pode ter esperança porque ele se importa de verdade com você segunda coisa que esse texto vai dizer pra gente eu acho tremendo isso verso 6 e verso 12 verso 6 e 12 diz assim assim eu fortalecerei a tribo de Judá e salvarei a casa de José eu os restaurarei porque tenho compaixão deles eles serão como se eu nunca estivesse rejeitado porque eu sou o Senhor o Deus deles e lhes responderei verso 12 eu os fortalecerei no Senhor e em meu nome marcharão diz o Senhor a Bíblia nos ensina que por causa desta liderança maligna dos antigos pastores Israel pecou se afastou do Senhor e a consequência foi o cativeiro e agora por causa do cuidado divino eles retornavam a sua terra mas eles ainda eram fracos os povos ao redor os ameaçavam eles tinham um sonho e uma esperança reconstruir a cidade os seus muros o seu templo e poderem ser uma nação novamente mas isso parecia algo tão longe da realidade pois eram tão impotentes e fracos mas a promessa do Senhor para eles era eu os fortalecerei eu os fortalecerei você pode imaginar o que significa Deus dizer para você eu os fortalecerei eu não sei se você sabe quem é Deus as vezes para nós fica tão difícil e tão abstrato a gente entender quem é o Deus todo poderoso você pode imaginar que esse Deus é aquele que um dia olhou para um universo vazio e do nada porque a palavra que diz criar na Bíblia quando se trata de Deus é criado absolutamente vazio do absolutamente nada somente com a palavra do seu poder esse universo com bilhões de galáxias foram criadas porque ele disse haja faça-se aconteça e a palavra do seu poder foi suficiente você pode imaginar esse Deus todo poderoso que com a palavra do seu poder criou não somente o macrocosmos mas o microcosmos aquelas coisas que são partículas das partículas das partículas que estão todas entrelaçadas entre si que tem uma ciência tão grande que os homens não conseguem nem identificar ainda todos os seus limites e ele fez isso com a palavra do seu poder você pode imaginar que esse Deus é aquele Deus que fez o universo imenso mas que fez as coisas que estão nas profundezas do mar que o homem até pouco tempo atrás não conseguia saber ele já tinha ido a lua não tinha descido a profundeza do mar porque não tinha tecnologia para descer e suportar a pressão da água esse é o Deus todo poderoso e de repente esse Deus todo poderoso diz assim eu não apenas vou cuidar de você mas eu vou fortalecer você vou fortalecer você sabe o que me vem à mente quando eu penso nisso aquilo que está escrito em Romanos 8 verso 31 que diremos pois a estas coisas se Deus é por nós quem será contra nós vamos dizer juntos se Deus é por nós quem será contra nós o apóstolo Paulo estava dizendo se esse Deus todo poderoso está dizendo que vai me fortalecer eu posso ter paz no meu coração porque ele tem poder para dar um decreto do seu trono e num momento certo num momento oportuno a graça de Deus vai me envolver e sabe o fortalecimento do Senhor no contexto daquele povo foi uma intervenção poderosa para que os sonhos e visões que haviam sido semeados por esse pastor no coração do seu rebanho tomassem forma não pelo poder das ovelhas mas pelo poder do pastor delas e é por isso que Zacarias capítulo 4 versículo 6 na segunda parte diz assim não será por meio de um poderoso exército nem pela sua própria força que você fará o que tem de fazer mas pelo poder do meu espírito sou eu o Senhor todo poderoso quem está falando queridos as coisas não acontecem na vida da ovelha porque ela é poderosa porque ela é forte porque ela é capaz porque ela é inteligente porque ela sabe mas porque Deus todo poderoso derrama do seu espírito quando a gente sonhou com a inauguração desse templo e a gente pôs na lista tudo que faltava e quanto ia custar muita gente diz pastor o senhor é maluco não vai dar vai dar em nome de Jesus porque o Senhor é o meu pastor e nada me faltará não por força nem por violência mas pelo meu espírito diz o Senhor dos exércitos eu não sei como mas Deus vai fazer porque Ele é o nosso pastor e Ele nos fortalece quando anos atrás a gente sentava aqui pastor Marcílio estava vivo e a gente sonhava né sonhava com uma escola de música sonhava com uma orquestra sonhava com uma orquestra de sinos não tinha nada a gente só conversava e a gente orava quando eu venho a cada culto aqui e digo assim o Senhor é o meu pastor e Ele nos fortalece as vezes quando a gente tinha que fazer um evento a gente tinha que convidar os músicos de várias igrejas da cidade porque a gente não tinha e quando a gente vê isso aqui eu digo Senhor que bondade atua quando a gente começou a sonhar e disse olha vamos fazer a escola tinha que comprar instrumento a gente não tinha dinheiro a gente nunca tem dinheiro para fazer nada outro dia eu estava na reunião e falei assim quem aqui já fez alguma coisa com dinheiro porque eu nunca fiz porque a gente sempre tem um sonho Deus manda fazer e a gente começa e aí vem o dinheiro nunca tive dinheiro na frente para fazer nada na minha vida nada então eu não entendo fazer nada com dinheiro eu sem dinheiro faço pode deixar agora com dinheiro eu fico doidinho não sei o que fazer porque a gente dobra o joelho e Deus faz coisas tremendas Deus nos fortalece e sabe isso não é só na igreja não queridos é na vida é na vida da gente quantas vezes aconteceu isso na minha vida Deus nos fortalece queridos quando eu fiz a minha primeira cirurgia não tinha plano de seguro de convênio que pagasse a cirurgia meu médico um clínico geral eu tinha sido internado num hospital ele disse me chamou depois de fazer uma bateria de exame disse assim olha o seu rim está parando de funcionar o seu fígado está ruim você teve uma infecção que eu mato com sulfa e eu não consegui matar tive que colocar quatro antibióticos você está morrendo você tem que fazer a cirurgia que você vai morrer aí me deu um susto danado que eu tinha que emagrecer eu pesava quase 150 quilos aí cheguei em casa falei eu vou procurar o meu médico o meu endócrino eu sabia que ele não gostava muito desse negócio que é o William Férez meu médico até hoje e ele falou assim Pascoal já tento emagrecer você faz 12 anos faz a cirurgia meu filho eu falei estou perdido e agora não é que eu vou arrumar dinheiro e aí conversamos em casa e aí as coisas foram e fomos procurar um médico sabe quando você olha para o médico não vai com a cara do médico com esse eu não vou fazer e volto estava aqui numa reunião e olha só o que Deus faz toca o telefone uma irmã que não era membro da nossa igreja que eu tinha levado para Jesus num momento muito duro da vida dela da família dela mas que estava numa outra igreja evangélica dessa cidade ela liga eu estava em reunião não podia atender minha esposa estava ali e a Anelita passou o telefone para minha esposa ela disse olha minha irmã me perdoe eu estou sem graça de falar mas domingo eu estava na minha igreja adorando a Deus e Deus me falou o seguinte o pastor Pascoal precisa fazer uma cirurgia do estômago e ele não tem dinheiro você vai pagar a conta quando ela fala isso minha mulher começa a chorar no telefone do outro lado por que você está chorando? ela contou o que tinha acontecido como é que estavam as coisas ela falou assim você já tem um médico? e naquela ocasião a gente tinha pensado em fazer a cirurgia com um determinado médico aqui da cidade e ela disse não, nós fomos num mas não deu certo ela disse eu tenho médico para vocês e falou o nome exatamente daquele médico que a gente estava pensando em fazer a cirurgia Deus é bom gente não aprendeu ainda não aprendeu ainda né Deus é bom é muito bom ele fortalece a gente o Deus todo poderoso é pelos seus filhos ele intervém nas coisas grandes e nas coisas pequenas ele não intervém só na vida do pastor ele intervém na vida de cada uma das ovelhas porque ele ama indistintamente ele não faz acepção de pessoas ele intervém ele põe a mão dele ter o senhor como pastor é deixar Deus meter a mão ali na vida da gente quando precisa puxar a orelha ele puxa mas quando precisa colocar encaminhar fortalecer como é tremendo a gente colocar os sonhos na presença de Deus e deixar ele dizer ele vai dizer alguns dos nossos sonhos como ele já disse para mim corta isso não é meu não vai ser benção na tua vida mas ele é o meu pastor eu confio tanto nele que eu corto mas como é gostoso ele dizer assim eu aprovo esse sonho e vou fortalecer você queridos ninguém segura porque se Deus é por nós terceira coisa que esse texto fala para a gente e eu acho tremendo isso a palavra de Deus diz assim em verso 6 assim eu fortalecerei a tribo de Judá e salvarei a casa de José e o terceiro aspecto do pastoreio é que esse Deus que é pastor é o Deus de toda salvação para muitos de nós pode parecer estranho a necessidade de salvação eu nunca vou me esquecer de uma senhora religiosa que me perguntou porque que nós chamamos Jesus de salvador parecia estranho para ela a ideia de necessidade de um salvador mas na perspectiva da ovelha e do rebanho o povo a ovelha sabe que todos os dias ela precisa de um salvador por quê? porque a ovelha sabe que não consegue se proteger dos lobos predadores e outros animais selvagens elas só podem sobreviver se tiverem um pastor não dá mas o pastor vai contra os predadores o pastor vai contra os predadores sabe o que significa o senhor ser o seu pastor? quando aqueles que se dizem pastores e não são tentarem espoliar você machucar você abusar você porque eles são lobos predadores se o senhor for o seu pastor ele vai enfrentá-los e sabe um temor de Deus virá sobre o coração dessas pessoas eu nunca vou me esquecer do testemunho de um senhor que que li num livro foi preso na China e ele foi então torturado para negar o nome de Jesus e ele é levado para a sala de tortura e dizia você tem que negar o nome de Jesus ele é espancado falando nisso você não pode perder o culto de domingo que vem pela manhã vamos ter uma missionária nossa que foi torturada por amor de Jesus lá vai dar o seu testemunho que vai pregar você não pode perder vai ser uma benção eu não estou falando de um livro estou falando de uma pessoa que está aqui no nosso meio ela vai fazer esse testemunho vai dar esse testemunho domingo que vem pela manhã mas eu li nesse livro que esse homem era espancado ele voltava para sua cela e sabe o que acontecia Deus derramava pesava sua mão sobre aqueles que o espancavam e de tal maneira que os soldados que eram comissionados para espancarem aquele homem tinham medo de colocar a mão nele e um profundo temor de Deus veio naquela cadeia da China e 50% dos trabalhadores daquela cadeia e daqueles que eram prisioneiros daquela cadeia se converteram porque o pastor era salvador daquele homem você está entendendo? Deus intervém ele fortalece mas ele salva você não pode com os predadores dessa vida mas o meu pastor pode e aí eu posso viver seguro porque ele está cuidando de mim e aí daquele que bota a mão no ungido do Senhor está na Bíblia isso e você querido foi ungido pelo Espírito Santo de Deus sabe toda ovelha sabe que não consegue se livrar dos espinhos é interessante a ovelha tem a lãzinha e a lãzinha se enrosca e se ela pegar um espinheiro e você tem que entender que os espinheiros do deserto eles são galhos fortes flexíveis mas fortes e ela se enrolar no meio daqueles espinhos e aquela lã não permite que ela saia e ela fica ali no meio do deserto sem pastagem para morrer de fome para morrer de sede para morrer de frio simplesmente por não conseguir se livrar dos galhos que se enroscaram na sua lã queridos assim é a nossa vida a gente está vivendo a vida e a gente se enrosca nessa vida tanta gente que está enroscada nessa vida se mete em coisa que não sabe como sair está enrolada e a sensação é horrível eu e você precisamos de um pastor que vai lá e desembarasse os espinhos da lã da nossa vida interessante que a ovelha sabe que se chover demais ela se atola na lama e ela não consegue sair e o pastor tem que puxar ela para fora mas sabe o que é triste é que uma ovelha sabe que precisa de um pastor mas nem sempre um ser humano reconhece que sem Jesus ele está perdido que todos nós somos pecadores que o pecado mata e que esse pecado nos separa de Deus por toda a eternidade e que nós estamos atolados no pecado enrolados nos espinhos da vida e a mercê dos lobos desse tempo quer sejam eles humanos ou espirituais e nós estamos às vezes vivendo como que esperando o fim eu e você precisamos de um pastor e só há um pastor que pode cuidar das nossas vidas Jesus o bom pastor como nós precisamos que ele seja o salvador da nossa vida salvador da nossa vida quer você seja alguém que vive nas cracolândias dessa terra quer estejamos nas nossas casas quer você esteja numa universidade você precisa de Jesus como seu salvador porque ele é o único capaz de salvar a cada um de nós é tão incrível isso eu estava ouvindo o testemunho daqueles jovens que já cantaram aqui na nossa igreja da cracolândia lá em São Paulo e encontrei um rapaz que trabalhava numa autarquia numa empresa estatal o rapaz falava sete línguas diferentes sete línguas diferentes uma sumidade uma uma capacidade incrível formado em engenharia tinha um excelente emprego concursado para poder entrar na tela estatal mas começou a se envolver com o craque foi perdendo tudo 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 perdeu até o seu emprego perdeu a família perdeu tudo tudo e vivia como um indigente na cracolândia em São Paulo e Jesus foi lá mandou aqueles voluntários missionários arrancar aquele menino de lá e dizer quer tomar um banho quer tomar um café quer ouvir uma mensagem de Deus você precisa de um salvador não foi um passe de mágica foi um processo santo de Deus mas o dia que eu conheci estava do lado dele estavam do lado desse homem a ex-esposa e as filhas que agora tinham orgulho de ver o papai restaurado eles ainda não estavam vivendo com uma família mas antes eles tinham vergonha de ver aquele pedaço de lixo humano mas agora aquele homem dizia eu tenho um salvador queridos Jesus nos salva do inferno porque um dia todos nós vamos comparecer diante de Deus e vamos ser julgados e não tem jeito de passar nesse julgamento se Jesus não for o seu salvador porque ele morreu e verteu o seu sangue por você para perdão dos seus pecados para libertação do poder do pecado mas eu preciso de um salvador hoje que entre nas situações da minha vida e redirecione porque muitos nós somos as ovelhas perdidas que estão dando volta na vida e Jesus vai lá pegar os caquinhos da gente e fazer uma obra de arte eu acho lindo isso que Jesus faz ele não faz remendo não ele faz uma nova vida essa é a promessa dele e uma nova vida abundante essa é a promessa do Senhor a gente precisa de um salvador eu preciso de um salvador você precisa de Jesus quarta coisa que esse texto me ensina é que ele restaura eu vou terminar com esse texto verso 6 assim eu fortalecerei a tribo de Judá salvarei a casa de José eu os restaurarei porque tenho compaixão deles o quarto resultado do pastoreio é restauração o texto nos fala que o todo poderoso ao pastorear Israel iria restaurar a nação não somente reconstruir o templo e a cidade mas o que fora destruído desfigurado aquilo que agora ainda era marca da desgraça ele iria tomar ele ia tomar nas mãos e transformar em marca da graça e para mim essa é a tremenda obra que Jesus faz em nós ele nos alcança junta os caquinhos e quando a gente olha para a situação que a gente estava a gente acha que nunca algo bom ou bonito poderia sair dos restos da nossa vida nós imaginamos que o máximo que ele poderia fazer é colar os caquinhos e remendar o vaso que se partiu mas não é isso que o senhor faz é muito mais do que isto ele nos faz uma obra de arte para sua glória eu nunca vou me esquecer do encontro doutrinário que a gente teve aqui há alguns anos atrás e a gente foi falar sobre o que a Bíblia fala sobre o homossexualismo e estava cheio o tempo e isso saiu na internet as primeiras filas estavam cheias de casalinhos gays aqui todo mundo esperando para a gente ouvir falar disso eu acho que gastei uns 15 ou 20 minutos falando o que a Bíblia fala sobre isso porque é muito simples para a palavra de Deus o homossexualismo não é um terceiro sexo é uma perda da identidade uma desfiguração que vem na nossa vida por várias situações mas que se transforma em algo que vai consumindo a gente por dentro porque está fora do propósito de Deus mas eu sabia que para muita gente que está desfigurada você falar isso parece uma afronta e então eu trouxe o Salomão aqui para falar e o Saulo o Saulo perdão troquei o nome dele aqui trouxe o Saulo aqui para falar e aí depois desses 15 ou 20 minutos só lendo os textos da Bíblia ele começou a dar o testemunho dele um homem que perdeu a sua identidade que viveu como gay que se casou não um casamento formal mas vivia maritalmente mais de 5 anos com um outro homem que estava todo quebrado todo arrebentado e que Jesus vai lá e começa a reconstruir o coração dele e a vida ele tem uma experiência tremenda com o Senhor ele tem uma experiência tremenda consigo mesmo redescobrindo a sua identidade ele vai compartilhando tudo isso e ele termina o testemunho dele trazendo a esposa e a filhinha se não me falha a memória a esposa e a filhinha e disse olha Deus é tão bom mas é tão bom que ele pegou os caquinhos olha só o que ele fez aqui e as pessoas vinham e perguntavam para ele mas é impossível um gay não deixa de ser gay e disse Deus não me fez assim ele me fez isso aqui isso aqui é plenitude isso é benção de Deus está aqui queridos Deus não vai pegar e juntar um monte de caquinhos quebrados para ficar um vaso todo remendado ele quer fazer de você uma nova criatura no poder de Deus até aquilo que o mundo diz é impossível ele faz você lembra do Sérgio aquele travesti da Cracolândia ficou aqui um tempo conosco fez uma cirurgia reparadora que tinha colocado silicone em tudo quanto era lugar ele disse olha o Senhor me transformou gente Deus é poderoso não somente nessas questões eu estou falando dessas porque tem muita gente dizendo isso é impossível isso não funciona é mentir para si mesmo é nada queridos mentir para a gente mesmo é dizer aquilo que a gente vê que não é que é isso é ilusão queridos queridos Jesus quer fazer você uma obra de arte mas você precisa ter um pastor eu não sou o pastor que você precisa sabe por quê? porque eu sou um pecador falho que também precisa de um pastor igualzinho a você eu preciso de Jesus se Jesus não for o meu pastor eu estou perdido eu já falei aqui uma semana atrás que o máximo que eu posso ser é o cachorrinho do pastor que o pastor dá o assobio ele corre para um lado você viu o assobio do pastor nesse texto aqui eu achei sensacional vou falar do assobio do pastor semana que vem mas é lindo aquilo porque ele nos pastoreia mas nessa noite eu quero desafiar você a procurar Jesus para ser o seu pastor e eu queria terminar contando a história de um cego que está na Bíblia o cego Bartimeu Jesus estava subindo de Jericó para Jerusalém e o cego começou a ouvir a multidão da procissão que estava indo de Jericó para Jerusalém mas ele percebeu que essa procissão estava diferente o alvoroço estava maior e ele começou a perguntar o que está acontecendo e aí disseram para ele assim Jesus aquele que faz milagres Jesus aquele rabi que tem feito coisas extraordinárias no meio do povo está passando nessa estrada ele está no meio da procissão e aí a Bíblia diz que esse homem Bartimeu ficou de pé e eu imagino não está assim na Bíblia mas eu imagino um cego ficando de pé no meio da multidão sem saber exatamente de que lado está Jesus se está para cá se está para lá se vem dali se vai para cá e eu imagino ele levantando as mãos e gritando Jesus filho de Davi tem misericórdia de mim Jesus filho de Davi tem misericórdia de mim Jesus filho de Davi tem misericórdia de mim e não parava não parava aí algumas pessoas diziam assim fica quieto cego fica quieto fica quieto cego está atrapalhando a procissão a gente quer ouvir o que Jesus está falando e aí é que ele gritava mais forte Jesus filho de Davi tem misericórdia de mim sabe o que aconteceu? Jesus ouviu o clamor de Bartimeu e disse vem para cá filho e aí os mesmos que criticaram diziam assim vai tem confiança o mestre chamou é sempre assim às vezes todo mundo chama a gente de louco depois que a gente vê que Deus está fazendo alguma coisa na vida da gente diz aleluia glória a Deus eu não entendo muito bem mas está fazendo o bem para você nada Jesus filho de Davi tem misericórdia de mim querido você precisa de um pastor então hoje é o dia de clamar Jesus filho de Davi tem misericórdia de mim eu preciso que tu sejas o pastor da minha vida eu preciso que o senhor cuide de mim me pega nos teus braços eu preciso que o senhor me fortaleça porque eu estou todo quebrado hoje de manhã eu estava saindo tinha uma senhora que veio à igreja olhar triste meu coração moveu-se eu disse querido eu quero orar por você e quando eu abracei aquela moça eu nunca tinha visto ela começou a chorar e chorar eu disse o que é que está doendo ela não conseguia nem falar mas ela precisava de um pastor eu não podia ser o pastor dela porque é tão mais profundo a dor mas o senhor me mandou parar olhar para ela e dar um abraço nela porque Jesus o filho de Davi tinha compaixão dela você está entendendo hoje eu quero orar por pessoas a quem o Espírito Santo está falando e que você sabe que precisa de um pastor e que você precisa colocar a tua vida na mão dele colocar os caquinhos na mão dele e você vai dizer para ele não adianta só arremendar porque eu estou tentando arremendar a vida inteira e está tudo arrebentado eu preciso que o senhor faça uma transformação na minha vida e eu vou convidar você para a gente orar se você quer fazer como o Bartimeu você vai ficar de pé normalmente eu chamo para vir aqui na frente ainda não dá para a gente chamar para você vir aqui na frente não tem nem segurança para isso mas eu vou convidar você a ficar em pé no seu lugar e eu sempre explico porque eu faço isso porque queridos a gente precisa se lançar nas mãos do pastor não adianta a gente querer que ter um pastor e ser a ovelha furacerca que sai de perto do pastor e vai embora e ainda leva outras com ela a gente tem que ficar perto do pastor a gente tem que deixar ele cuidar da nossa vida e eu convido você para tomar esse ato de fé ficar de pé no meio desse auditório nesse tempo para dizer senhor eu estou ouvindo a tua voz e eu vou me colocar nas tuas mãos porque se você não está disposto a obedecer a voz do senhor aqui dentro da igreja filho quando você sair lá fora você não vai obedecer de jeito nenhum ele vai assobiar para você vem para cá e você vai dizer não estou muito ocupado agora eu tenho uma outra ideia mas se você quer que Jesus seja o seu pastor você tem que fazer como o Bartimeu estou aqui Jesus tenha misericórdia de mim alguém aqui o Espírito Santo está falando olha hoje eu quero fazer de você a minha ovelha e vou ser o seu pastor deixa eu entrar aí na tua vida se o Espírito Santo está falando isso com você e você quer fica de pé aí no teu lugar porque eu quero orar por você fica de pé agora em nome de Jesus se o Espírito Santo está falando você está ouvindo a voz do Espírito no teu coração não é para o vizinho não é para outra pessoa Deus te mandou vir aqui hoje você precisava ouvir exatamente isso você está sabendo disso o Espírito falou com você então eu quero orar por você agora e vou orar pedindo para Jesus entrar na tua vida e te ensinar a viver do jeito dele para ele ser o pastor da tua vida está bom curva tua fronte agora a primeira oração é a oração de Bartimeu você pode dizer para Jesus Jesus filho de Davi tem misericórdia de mim fala isso para Deus Jesus filho de Davi tem misericórdia de mim porque eu sou pecador minha vida está quebrada eu sou uma ovelhinha que não tinha pastor cuida de mim por favor Jesus entra na minha vida eu preciso que o senhor me guie agora quero orar por você senhor Jesus aqui estão as pessoas mais preciosas aos teus olhos porque são tuas ovelhinhas aquelas que o senhor disse que deixaria o seu céu para habitar no meio delas aquelas por quem o senhor morreu na cruz do calvário aquelas que o senhor viu que eram ovelhas machucadas esfoladas pela vida desgarradas porque não tinham um pastor e elas estão dizendo Jesus tenha misericórdia de mim vem sobre a minha vida agora e eu quero te pedir pai em nome de Jesus que em primeiro lugar aquele sangue que o senhor verteu na cruz comece a lavar esses corações agora e que eles possam ouvir a voz do teu espírito dizendo ao espírito deles você foi purificado e não precisa mais temer o seu pecado porque eu já te limpei senhor eu quero te pedir mais que o senhor abra janelas dos céus agora e que o senhor derrame o teu espírito santo sobre essas pessoas e que essas pessoas recebam uma marca propriedade exclusiva de Jesus Cristo Senhor pastor por delas e que o espírito santo coloque o teu selo sobre elas que todo o poder das trevas contra essa vida seja repreendido agora em nome de Jesus quero te pedir pai que essas vidas estejam nas tuas mãos para o senhor restaurar eu quero te pedir uma nova vida uma vida abundante da tua graça uma vida repleta dos valores do reino de Deus uma vida cheia da graça de Jesus senhor abençoa 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 seu e está doendo muito que o óleo da tua graça comece uma cura restauradora agora senhor só o senhor pode fazer isso só o senhor pode fazer isso se tiver alguém senhor que está sendo usado por pessoas que ama e não somente no sentido da sexualidade mas as vezes explorado as vezes subjugado as vezes senhor tu sabes que o senhor venha com a tua graça agora libertadora vem senhor restaura faz novas todas as coisas pelo teu poder é no nome de Jesus que eu oro amém